Segundo dados da Organização das Nações Unidas, 10% da população mundial é constituída por pessoas com deficiência. Constituem, assim, a maior minoria do mundo. Destas, 80% vivem em países em desenvolvimento. E entre as pessoas mais pobres do mundo, 20% têm algum tipo de deficiência. Sabemos que as tecnologias assistivas são caras. Como ampliar o acesso da população mais pobre com deficiência a esses recursos? Bem, quando falamos de tecnologia, normalmente associamos a algo caro, não é verdade? Quando queremos um celular novo, um computador novo, de ponta, normalmente nós associamos a um grande poder aquisitivo para ter acesso a essa tecnologia. Quando falamos de tecnologia assistiva, isso também é uma realidade, certo? Então, esses equipamentos de ponta, né? Que são utilizados para promoção, eles podem ter um custo significativo. Mas existe uma outra vertente que muitas vezes as pessoas desconhecem. No ramo da tecnologia assistiva, existem também diversas alternativas gratuitas que são desenvolvidas e que são disponíveis, né? Se nós fizermos uma busca básica no Google, nós vamos encontrar uma série de tecnologias que estão disponíveis para baixarmos, sejam softwares, adaptações, ou às vezes cartilhas com adaptações, por exemplo, de materiais para a escola. Então, existe sim, isso é uma realidade, né? O que é percebido é que muitas vezes os professores ou profissionais ou até os próprios pais têm dificuldade de achar essa informação, né? Na minha experiência nessa área de tecnologia assistiva, no meu mestrado eu fiz uma coletânea de programas gratuitos de acessibilidade. Então, era justamente o objetivo desse trabalho, era que as associações de pessoas com deficiência, as escolas, tivessem acesso a uma coletânea de programas que eram reunidos no CD e dessa forma eles podiam ter acesso a essa tecnologia de uma forma mais direcionada. Então, eram classificados por categorias, né? E eram disponibilizados. E nós fizemos uma experiência de disponibilizar esse CD nas escolas, né? E também acompanhar os professores no uso dessa tecnologia. Então, eu vejo como uma possibilidade, né? E hoje ainda mais porque nós temos os aplicativos, né? Para celular, para tablets, que já é uma realidade tão nossa, né? De utilizar esses recursos ainda mais das crianças, né? As crianças dessa geração são muito abertas ao uso da tecnologia, já sabem mexer em dispositivos eletrônicos. Então, esses aplicativos, que muitas vezes são gratuitos, estão disponíveis na internet. Então, por que não fazer com que isso seja de conhecimento de instituições, de escolas, para que essa produção seja disseminada, né? Os recursos gratuitos, eles são importantes. Alguns podem não vencer realmente e atingir o que eu preciso, né? Na minha limitação, mas pode ser um recurso interessante até mesmo para pesquisas, até mesmo para que a pessoa experimente uma tecnologia e depois venha adquirir, né? Se tiver condições financeiras, para ter acesso a essa tecnologia. Então, vamos lá, vamos lá.